Sempre sonhei grande pra diante Refleti pra conseguir vários Tento alienar meus sonhos Só pra me iludir Quantas vezes eu me vi em busca de uma oportunidade Estava num caminho sem rumo Fora de realidade Jamais irei desistir Sei que Deus está por mim Tenho fé, sigo adiante E as melhores estão por mim E desde menor que eu aprendi A ter uma visão Treinada e na adrenalina Sempre atrás da condição Minha coroa se foi cedo E levou meu coração E minhas lágrimas caíram Me engane no seu caixão Daí começou a luta Do menino sofredor Aprendeu com as maldades Que o mundo não te ensinou Privado da liberdade Meus pensamentos mudou Distante dos meus irmãos A saudade me dominou E o tempo lá não passa Só pensava em progresso O mundo gira a meu favor Vou conquistar até o universo Não importa onde eu tô O que eu quero Pra Deus eu peço Paz e muito progresso Um amor verdadeiro Saúde pra família E liberdade pros guerreiros Saúde pra família E liberdade pros guerreiros Diretamente Restante Sempre sonhei grande Fui adiante Refletir pra conseguir Vários tento alienar meus sonhos Só pra me iludir Quantas vezes eu me vi Em busca de uma oportunidade Tava num caminho sem rumo Fora de realidade Jamais irei desistir Sei que Deus está por mim Tenho fé, sigo adiante De as melhores estão por mim E desde menor que eu aprendi A ter uma visão Treinado e na adrenalina Sempre atrás da condição Minha coroa se foi cedo E levou meu coração E minhas lágrimas caíram Me engane no seu caixão Daí que começou a luta Do menino sofredor Aprendeu com as maldades Que o mundo não te ensinou Fui privado da liberdade Meus pensamentos mudou Distante dos meus irmãos A saudade me dominou E o tempo lá não passa Só pensava em progresso O mundo gira a meu favor Vou conquistar até o universo Não importa onde eu tô O que eu quero Pra Deus eu peço Paz e muito progresso Um amor verdadeiro Saúde pra família E liberdade pros guerreiros Saúde pra família E liberdade pros guerreiros É o dinheiro No beat E pra cá no mais ouro 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 E pra cá no mais ouro